Fala galera, o que é o amor na interpretação de Elton Costa? Vem comigo! Se perguntarem o que é o amor pra mim, eu não sei responder, eu não sei explicar. Estúdio Elton Produce. Mas sei que o amor nasceu dentro de mim e me fez renascer, me fez despertar. Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal, dou sem ter remédio pra curar. Me disseram também que o amor faz o bem e que vê-se o mal. E até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor. Quando a gente ama brilha mais que o sol, é muita luz, é emoção o amor. Quando a gente ama é o clarão do luar, que vem abençoar o nosso amor. Se perguntarem o que é o amor, se perguntarem o que é o amor. Eu não sei responder, eu não sei explicar. Chora paixão! Tchau e obrigado!